Sr. Deputado Lopes da Fonseca, se tivesse tempo para responder a algum deputado que o tenha, esclareça-me se fizer o favor. É ou não é verdade que esta proposta do CDS é uma consequência do falhanço do Governo Regional na implementação do novo modelo de mobilidade aérea? Não concordam que este modelo é uma cópia defeituosa, adotada à Madeira, do modelo dos Açores e continua a não resolver os problemas dos madeirenses e que precisa de ser revisto e que precisa ser alterado para melhor servir à Madeira e principalmente aos jovens estudantes madeirenses, como o Secretário Regional do Turismo prometeu que ao fim de seis meses seria revisto este modelo e ao fim de seis meses nós sabemos que não reviu e ainda não simplificou a vida dos madeirenses. senhores e senhores deputados, os problemas das viagens aéreas estão identificados e todos sabemos o que é preciso para melhorar, incluindo os deputados do PSD. Eles sabem, mas não têm coragem de apresentar propostas ou votarem as propostas de alteração que melhoram a vida dos madeirenses e dos estudantes madeirenses. São vocês que poderiam alterar e não alterar. Os problemas estão identificados como o fim do tempo de fase, o fim do limite de idade para os estudantes, o fim do prazo do reembolso, a inclusão no reembolso das taxas cobradas, por exemplo, de calmas malas, aumento das tarifas sujetas ao reembolso. Ao senhor deputado Jean-Felipe Ramos, tenha atenção que estamos a falar de estudantes, estamos a falar de famílias que pagam mais do que deviam para se deslocar para os seus estudantes, para se deslocar para a sua casa. Tenha atenção e apresenta uma destas propostas, é o aprovo, que seria muito bem para os estudantes. É, ou no caso da existência do bilhete correto para o Porto Santo, é exemplo do que acontece nos ações para as outras ilhas, que ainda não está implementado na Madeira e é uma melhor solução para os jovens do Porto Santo. Ou então um simplex na questão da burocracia exigida no reembolso. Como vi, senhora deputada Carolina Silva, existem mais problemas do que aquele que identificou para a questão dos jovens e dos madeirenses estudantes. São soluções para estas situações que simplificaram aí a vida dos madeirenses e dos estudantes. Senhor deputado Lopes Afonseca, se pudesse responder, concorda ou não, que a sua proposta e as várias propostas que hoje serão debatidas e são a solução para o problema atual do modelo de mobilidade ao senhor deputado Francisco Nunes. Trabalhasse mais no Porto, nem talvez tivesse ganhado a decisão. Poderia, continuando, poderia ser dispensado, e repito, esta solução poderia ser dispensado pela adoção da posição defendida pela JTS Madeira, nomeadamente em que os madeirenses pagariam unicamente e nada mais o valor da tarifa no momento da compra da viagem. concordam ou não que esta medida, pagamento único do valor da tarifa pelo residente, no momento da compra, seria a solução desejada para os madeirenses e resolveria todos os problemas das viagens aéreas do ponto de vista do passageiro. Como disse o senhor deputado Francisco Nunes, goa no discurso do presidente do governo regional e diz que antes, num bilhete de 400 euros, recebia 60 e agora recebe 314 euros, que é melhor. O senhor deputado deve ver bem, porque ultimamente só há viagens de classes em que não há reembolso e por isso nem 60, nem 314, mas sim zero, senhor deputado. E zero é o que o senhor tem feito para o português, para o seu concelho nesta casa, em mais de um ano. Cabe agora ao PSD Madeira dizer se está ou não ao lado dos madeirenses e se vai ou não aprovar as medidas essenciais para a Madeira e para o Porto Santo. Será vergonhoso caso o PSD Madeira não aprove estas medidas, demonstrando a falta de vontade deste partido nesta matéria, continuando iludido e indegação em relação ao novo modelo de mobilidade. Ainda é mais vergonhoso, já vai chegar, quando o presidente do grupo parlamentar do PSD Madeira vem para a imprensa dizer que o modelo só não é revisto por causa do governo da República. Quando sabe muito bem, senhor deputado, que é o presidente do governo regional, não quero rever o modelo, porque naquela cabeça teme-me em afirmar que é um sucesso. É uma vergonha quem fez o modelo mau, agora meter as culpas no governo da República e no Partido Socialista, quando é verdade está tudo nas mãos da região, neste caso do governo e do grupo parlamentar do PSD Madeira. Já que gostam tanto de falar em quem defende e representa a Madeira, é normal que esteja à espera que seja outra vez o PS Madeira a resolver os problemas da região, na República, mesmo quando se há a competência do governo regional. Porque, quer na República, quer nos Açores, comprova-se que os governos socialistas fazem sempre mais pelas pessoas que qualquer governo do PSD, na região ou no continente. Acho mais estranho o grupo parlamentar do PSD Madeira dizer que o modelo tem de ser melhorado, quando é o próprio governo regional a fazer um encargo em que anuncie este modelo como o maior sucesso do seu ano de governação. de um ano de mandato e terem um Presidente do Governo Regional, o Dr. Miguel Alperto, a escrever meia dúzia de artigos de opinião, quase um por mês, no último ano, a defender em todas as linhas este modelo. Este novo modelo que foi copiado mal dos Açores, que continua a ser mal executado e com pequenos problemas. O Sr. Deputado de Cásio Rodrigues não deve estar a ouvir muito bem, não deve estar com a cabeça em Lisboa, ou talvez, quando na realidade não passa de uma verdadeira trapalhada. Imaginem-se, Sras. e Srs. Deputados, se este trapalhado foi o maior sucesso de um governo do PSD Madeira, imaginem-se como está o resto da Madeira.